E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e um vídeo um pouquinho diferente aí pra vocês. Bom, todos nós sabemos aí que Los Santos foi inspirada na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, mas a cidade, o mapa ali, a cidade, ela é adaptada, porque Los Angeles é gigantesco, mano. Se você entrar no Google Maps aí, você vai ver que é muito grande e obviamente eles não fariam do tamanho real da cidade, eles iriam adaptar, mas todos nós sabemos que muita coisa aqui em Los Santos é praticamente idêntico ou muito parecido à cidade de Los Angeles. Você deve ter acompanhado algum youtuber, né, que grava GTA, que quando vai pra Los Angeles os caras ficam, né, ficam admirados porque parece que você tá dentro do jogo. Por exemplo, alguns lugares são muito parecidos como o Maze Bank, o Pier de Santa Mônica, é bem parecido tanto na vida real quanto no jogo. O Eclipse Tower, né, que é aquele prédio onde a gente compra os apartamentos ali no GTA Online. E você já parou pra pensar, galera, se é possível encontrar a casa dos personagens principais do jogo na vida real? Bom, isso é uma tarefa muito, muito difícil, até porque a Rockstar, quando ela vai fazer algo, quando ela pensa em algo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui antes de a gente ir lá tentar encontrar a casa do Michael, é os carros. Os carros, eles são feitos meio híbrido, né, tipo a Rockstar pega a frente de um modelo, a traseira de outro modelo e sempre a galera fica naquela dúvida, Ah, parece uma Ferrari, ah, parece uma Lamborghini, sempre é assim. E é a mesma coisa que vai acontecer nesse vídeo, galera. A gente não vai chegar a encontrar essa casa ao ponto de você falar, meu Deus, é idêntico. São referências, né, coisas que parecem muito e também Los Angeles é muito grande pra você encontrar uma casa igual. Bom, como vocês estão vendo aqui, ó, eu tô na casa do Michael, certo? Essa aqui é a casa do Michael dentro do jogo. É uma casa que fica, na vida real, em Beverly Hills. Aqui, se eu não me engano, é... acho que tem até aqui, né, Roxford, né, Hills, né? Mas, digamos que o Michael, se fosse na vida real, ele moraria ou ele morava ou ele mora em Beverly Hills, lá em Los Angeles. Então, a casa dele fica em Beverly Hills. Ah, eu acho que eu falei certo. Bom, como vocês podem ver aqui, a casa dele tem uma garagem, tem essa entrada aqui, né? Ela tem dois andares, né? Essas partes aqui, que é tipo uma sacada, né? E tem essa parte aqui, é tipo uma areazinha, não sei muito bem como é que chama isso aqui. E tem a piscina, certo? Tá aqui a piscina do Michael. E a casa dele possui uma quadra de tênis. Bom, vamos lá pro Google Maps e eu vou mostrar pra vocês uma casa que tem uma referência muito grande à casa do Michael dentro do jogo, certo? Então, vou deixar bem claro que a Rockstar não faz igual, igual, mas ela pega algumas semelhanças. Então, essa casa, segundo a galera, é a casa que mais parece com a casa do Michael, beleza? Bom, galera, já estamos aqui no Google Maps e olha só, tá aqui ó, a imagem de satélite. Como vocês estão vendo aqui ó, nesse canto, Los Angeles, precisamente na rua N Alpine. Acho que é assim que se pronuncia. E essa rua, pra quem não sabe, ela fica em Beverly Hills, Los Angeles. Então, a galera lá de fora acredita que a casa do Michael fica nessa rua, na vida real. Ou ela foi pegada referências e baseada nessa casa. Bom, vocês podem ficar à vontade pra achar que não, o que não tem nada a ver. Sempre vai aparecer um que vai dizer que não tem nada a ver, que para com isso daí, não sei o que. Bom, o mapa tá aqui, Beverly Hills também, você pode pegar o Google Maps aí no seu computador, encontrar a casa. Não, eu acho que essa daqui, tira foto, me manda lá no Twitter e eu posso fazer outro vídeo, certo? É simples assim, é só você entrar aqui e ir pesquisando em todas as ruas. Talvez eu seja um cara que tem muito tempo e encontre a casa mais parecida com a casa do Michael e me manda lá no Twitter. Eu trago um vídeo, eu vou ver, né? Obviamente eu vou ver, realmente essa aqui é muito mais parecida com aquela que eu mostrei. Eu faço outro vídeo sem problema nenhum. Então, vamos lá, galera. Eu vou dar uma... Só pra você ter noção, olha o tamanho... Olha o tamanho de Los Angeles, moleque. Cara, é muito grande, velho. Ele tá meio virado aqui o mapa, mas se a gente subir aqui, ó... Los Angeles é muito grande, velho. É muito grande mesmo. Enfim, deixa eu clicar aqui e a gente vai na casa aqui mais próxima que a galera encontrou aí em Los Angeles. Então, deixa eu vir aqui na rua. Bom, galera, ó, estamos aqui na rua e... Essa casa aqui, ó, de esquina... Deixa eu vir mais ou menos aqui, beleza? Essa casa aqui é a casa que a galera acredita que seja a casa do Michael na vida real, inspirada na casa do Michael na vida real. E eu vou mostrar aqui alguns detalhes. Bom, olhando assim, não parece muito, certo? Mas eu vou explicar pra vocês aqui o porquê seria essa. Bom, o primeiro detalhe é essa garagezinha aqui, ó... Que é aquela que tem na casa do Michael. Eu não sei se é uma garagem... Na verdade, uma garagem. Eu não sei se é uma área. Eu não entendo muito bem de construção. Não saberia dizer qual seria o nome disso aqui numa casa. Mas esse aqui seria o primeiro ponto, certo? É... Temos aqui a frente da casa. Não é aquela frente espaçosa. Mas tem um portão. Que é esse portão aqui, ó. E você pode ver que aqui tem uma garagem, certo? Provavelmente, esse portão, ele, sei lá, dá uma passagem aqui por trás. E entra aqui. Não dá pra entender muito, mas aqui tem uma garagem, ó. Parece ser uma garagem nessa parte aqui. Como que o carro, talvez ele passa aqui, ó... Pela frente e entra aqui, ó. Não sei. Não dá pra você ver muito bem isso aí, ó. Se eu tentar chegar perto, não tem como a gente ver muito bem se o carro, ao entrar aqui, ele vem pra cá. Mas isso aqui é um ponto. Outro ponto é esse portão aqui. Você pode perceber que tem dois portões, né? Esse aqui é o que entra pra porta da frente. E esse daqui é o que entra pra garagem. Nessa parte aqui, ó, na casa do Michael, no jogo, ela não tem. Mas você pode ver que tem várias sacadas aqui. É muito, muito parecido com as janelas, ó. Se você olhar as janelas, elas são muito parecidas, ó. Olha só. Até mesmo aqui a porta da frente, ó, do Michael. Aquela porta dupla, né? Então essas partes aqui são muito parecidas com a casa dele. Nesse ponto, na casa do jogo, ele não tem esse cômodo aqui. Essa parte. Então seria só a garagem sem essa parte. Então se não tivesse essa parte, ficaria praticamente idêntica à casa do Michael. Mas como eu disse, são referências. Foxstar pega um pedaço de um e um pedaço de outro e faz ali a montagem, certo? Essa casa aqui, ela não tem a quadra de tênis. Mais uma referência. Pega pedaço de um, pedaço de outro e monta. Eu olhei aqui no redor desse local e eu vi que tem algumas casas que tem quadra de tênis e não tem piscina. E tem piscina e tem quadra de tênis. Eu não encontrei uma que tem as duas, certo? Certo? A piscina e a quadra de tênis. Então, as janelas são muito parecidas com a casa dele na vida real, certo? Essa garagem aqui também, tirando essa parte aqui de cima. Se eu eliminasse a parte de cima, ficaria muito, 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 muito parecido, galera. E você pode ver que tem esses arbustos aqui também, né? Na casa do Michael, eles são mais fechados, né? Eles são mais escuros. Aqui parece que tá meio que crescendo e tal. Mas são aqueles arbustos que fazem aquela cerca natural. Tem grade, mas faz aquela cerca natural. Esse aqui, então seria esse ponto, as janelas, o segundo ponto, a garagem, o terceiro, o portão, os portões, o quarto ponto. E essas partes aqui dessa cerca natural aqui também seria mais um ponto. Então, ó, eu vou colocar aqui de cima, pra vocês verem aqui, ó. Ó, essa casa, ela contém uma piscina, certo? Acho que não tem como eu descer mais aqui, ó. Mas, como vocês podem ver, ó, ela não é muito grande em relação à casa do Michael. Mas ela tem aqui, ó, uma piscina e é um pouquinho parecido com a piscina do Michael. Tem essa parte aqui pequenininha, né? E tem aqui a parte grande. Não existe, não tem a quadra de tênis, certo? Não tem a quadra de tênis. Mas, obviamente, tem casas aqui que tem quadra de tênis. Se eu procurar, eu só não quero perder ela, que é meio difícil de achar. Se você for procurar aqui algumas casas, ó, tem um monte de casas aqui que tem piscina. Mas a gente não encontra uma que tenha piscina e quadra de tênis juntos. Pode ser que eu encontre, mas nesse bairro aqui a gente não encontrou. Então, o que você acha, galera? O pessoal tem em mente do trailer do Trevor, né? Lá no deserto, da casa mais ou menos parecida ali, próximo do bairro que é a casa do Franklin. E essa daqui, o pessoal acredita que seja a casa do Michael. O que você acha? Você acha que sim? Você acha que não? Como eu disse, pode entrar aqui, procurar aí uma casa que seja muito parecida. E me mandar no Twitter lá as fotos e eu posso fazer um novo vídeo, certo? Mas, em relação ao bairro, é o mesmo. Em relação à parte onde fica aqui o meio da cidade, é muito parecido. Olha só o tamanho disso aqui. Olha só. Ó, o clube de golfe que fica próximo da casa do Michael. Né? Isso aqui é o campo de golfe, né? Que fica próximo da casa do Michael. Alguns pontos aqui faz muita referência à localização dele dentro do jogo, certo? Temos mais coisas aqui, ó. Ó, aqui esse aqui é o lago. Aquele lago que fica próximo da casa do Franklin. Inclusive, a casa do Franklin, ela fica pra esse ponto aqui. Que quem sabe eu trago no próximo vídeo, se vocês quiserem. Mas... Deixa eu ver se a gente encontra aqui outro local. Ó, mais um ponto aqui, ó. Acho que é aqui que a gente marcou. Ó, aqui fica o pier de Santa Mônica, se eu não me engano. Uma praia. A casa dele não fica muito longe da praia. Ó, se você pegar esse ponto aqui, ó. Com... Com o clube de golfe. E em direção a... Aqui é o aeroporto, ó. Acho que é o aeroporto de Santa Mônica. Se você for pra cá, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. É o... O pier, né? Isso aqui é clássico. Todo mundo que vai pra Los Angeles, vai nesse local. E, ó, se eu tô à montanha-russa do GTA. Tô na cidade do GTA. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é idêntico, mano. Isso aqui é idêntico tanto no jogo quanto na vida real. Bom, é isso aí, galera. O que você achou? Você acha que sim? Você acha que não? Você pode ficar à vontade. Se gostou da ideia, deixa o seu like. Se quiser que eu tento mostrar aí a casa do Franklin, eu posso trazer no próximo vídeo. E é isso aí. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Tá tudo aí, ó. Los Angeles, o endereço, o bairro, Beverly Hills. E é isso aí. Obrigado por assistir. Até a próxima. Vamos vir aqui antes de terminar esse vídeo aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo descer. Às vezes não dá, galera. Tem pontos aqui que não dá pra descer. Ó. Será que eu consigo descer aqui? Não, não. Não dá. Não tem como descer aqui, ó. Aqui na rua dá, ó. Na rua dá, ó. Olha só, cara. Que louco. Então é isso aí, galera. Até a próxima e fui!